Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como ativar o modo avião no iPhone 6S Bora lá Vocês vão estar vindo aqui na central de controle Vão estar vindo nessa opção aqui que tem o desenho do avião Vocês clicando nela, essa opção em cima do avião vai estar ativando o modo avião Ficou laranja E eu clicando de novo vai estar voltando ao normal Aqui ativa o modo avião Aqui desativa Ativa e desativa Viu como é simples e fácil Tem uma outra forma também galera, que eu vou ensinar para vocês De como ativar, que é pelos ajustes Vocês vão entrar aí nos ajustes do iPhone E reparem que aqui tem essa opção de laranja aqui com desenho do avião A primeira, ó Primeira opção Moda avião Vocês clicando aqui ó, vocês vão estar ativando Aqui desativa Ativa, desativa, ativa, desativa Viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Deixa o like aí, se inscreva no canal E valeu galera E tchau Fui Tchau Tchau Tchau